Não tive culpa Não tive culpa de me apaixonar por ti Isso acontece, não podemos impedir O teu olhar enfeitiçou meu coração Por pouco tempo ao seu lado fui feliz Quando eu pensava que estava tudo bem Lá vem você com a sua decisão Pelos seus olhos percebi que não me amava Você se foi me deixando na ilusão Pelos seus olhos percebi que não me amava Você se foi me deixando na ilusão Se você não me amava, por que não me avisou? Só assim eu não teria no meu peito tanta dor Se você não me amava, por que não me avisou? Só assim eu não teria no meu peito tanta dor Não tive culpa de me apaixonar por ti Isso acontece, não podemos impedir O teu olhar enfeitiçou meu coração Por pouco tempo ao seu lado eu fui feliz Quando eu pensava que estava tudo bem Lá vem você com a sua decisão Pelos seus olhos percebi que não me amava Você se foi me deixando na ilusão Pelos seus olhos percebi que não me amava Você se foi me deixando na ilusão Se você não me amava, por que não me avisou? Se você não me amava, por que não me avisou? Só assim eu não teria no meu peito tanta dor Se você não me amava, por que não me avisou? Só assim eu não teria no meu peito tanta dor Se você não me amava, por que não me avisou? Só assim eu não teria no meu peito tanta dor Se você não me amava, por que não me avisou? Se você não me amava, por que não me avisou? Obrigado.